Pra ser bem franco com vocês, não poderia me importar menos com a luta principal do Fight Night desse sábado. Estrelada pelo 13º no ranking dos pesos pesados, Jairzinho Rosenstruck, de 36 anos, vindo de 3 derrotas em 4 lutas. E pelo wrestler da gestanês radicado no Bahrein, Shamil Gaziev. 12-0, invicto, beleza, mas que tá chegando agora no UFC. E minha falta de expectativa foi justificada. Que luta medonha, Gradiev, como o André apelidou na transmissão, mal parava em pé do 3º round em diante. Já Jairzinho foi a personificação do pé de breque, do roda presa. Tava em pânico de ser quedado, passou 15 minutos jebiando e se afastando. 4 rounds de muito pouco, quase nada. Tô pensando até em mover uma ação contra o tio Dana White, requisitando a devolução de 20 minutos da minha vida. Só como base de comparação, Malhadinho, que nem do wrestling é, botou o Jairzinho pra baixo e pegou em 3 minutos. Aí o cara que nasceu na capital mundial do esporte converteu uma queda em 20 minutos. É pra repensar as coisas. Sobre o resultado, o Jairzinho nocauteou no final. Agora, se na noite dos invictos, Gradiev perdeu a invencibilidade, Mohamed Mokaev, o Marnur Magomedov e Vitor Petrino mantiveram seus cartéis perfeitos e libados. Começando pelo brasileiro, 26 anos, agora 11-0 e a nossa maior promessa na divisão até 93 quilos. O Vitor é um armário, tem 1,91m de altura, que nem é tão vantajoso assim pra categoria, mas passa a impressão de estar com bem mais de 105 quilos dentro do octógono. O bicho é largo, parece uma cômoda. A diferença física dele pro Tyson Pedro era gritante. E olha que o Pedro não é pequeno pra categoria, é de médio pra grande. O reflexo do que tô dizendo é muito simples. É difícil trocar força, parar queda, que dá-lo então esquece. E tudo que o cara lança machuca. Os Jebs balançavam feio o crânio do Tyson Pedro, que treina na City Kickboxing com Israel Adesanya, Carlos Hulberg e companhia. Olha só essa foto do Vitor ao lado do Malhadinho, a diferença de estrutura. Parece que o peso pesado é ele. Vi algumas críticas online no sentido dele ser meio tímido, faltar agressividade e tal. Mas vocês têm que entender que com essa massa muscular, se entrar a milhão com o pedal no chão, no melhor estilo Hansa de Kimaeve, vai ter gás pra 5, 10 minutos máximo. Aí é perfil, ele não é kamikaze. Entra pelo resultado, então dosa, é mais consistente. Hoje ele fez 3x0 no adversário mais difícil da carreira. Alguém que já foi top 10. Isso sem sofrer qualquer ameaça. O Tyson Pedro, que já foi uma das maiores promessas dessa categoria, coitado, até se aposentou depois. Pós-luta, Petrino pediu o Anthony Smith, décimo do ranking, que tá em má fase, né? Perdeu 3 das últimas 4. O lance é o seguinte, é muito difícil qualquer top 10, ainda mais veterano, topar um desranqueado complicado como esse. Mas teremos pay-per-view no Brasil. O UFC 301, dia 4 de maio. E precisamos desesperadamente de reforços. Se for humanamente possível o Petrino bater 93 quilos de novo, em 2 meses e 2 dias, Dana podia muito bem convencer o Anthony Smith. De repente, eles abrem até o card principal. Já adianto que não é uma boa pro ex-peso médio americano. A diferença de força será grotesca, e ele, ganhando ou perdendo, terá uma noite de cão. Mas vai que o tio Dana bota o cheddar no pão. Já o peso mosca, Mohamed Mokaev, também venceu. Mas não sei se convenceu, porque passou perrengue novamente. Lembrem-se, contra o Tim Elliot, ele perdia a luta por 2 rounds a 0, até finalizar no terceiro. E contra o Jaffe Alfilho, por um fio de cabelo, não foi finalizado. Ontem, contra o Alex Perez, o sétimo do ranking, que ainda por cima lutou muito pouco nos últimos anos, sofreu em pé e quase teve o pescoço laçado várias vezes. O outro lado da moeda é que o garoto de apenas 23 anos segue invicto, subindo de degrau em degrau, o grau de dificuldade tá aumentando, e o wrestling dele segue garantindo o resultado. O problema é que o UFC vai ter que fazer uma escolha dura hoje, agora. Porque o campeão, Alexandre Pantoja, precisa de um desafiante pro dia 4 de maio. Esse UFC no Rio de Janeiro. Mokaev deixou bem claro pós-luta que bate 57 quilos de novo em dois meses pra abraçar a oportunidade. Vai ser ele ou o Brandon Roival, que no final das contas não rompeu os ligamentos do joelho na luta contra o Moreno e também que é a vaga. E aí, faz Pantoja versus Roival pela terceira vez em dois anos, segunda vez em meses, ou bota um sangue novo? Adianta o garoto invicto? A decisão é muito difícil, porque Mokaev tem potencial pra ser campeão e dominante daqui a 3, 5, até 7 anos. Mas hoje não tem nível pra bater o Pantoja, muito menos em 5 rounds. Ainda tá bem verde. Seria um repeteco do que fizeram lá atrás com o Kyoji Horiguchi, quando enviaram para o matadouro do tio Demetrius Johnson quando tinha 23 anos. Muito complicado. Ninguém quer ver o Roival, mas também não é uma boa cortar o futuro pela raiz. Não sei o que eu faria. Pra finalizar, o Marnur Magomedov, 28 anos, agora 17-0, primo mais novo do Habib, irmão mais velho do Usman, campeão peso leve do Belator. Ao contrário do Mokaev e do Petrino, que precisam adicionar quilometragem à máquina alguns anos de tentativa e erro pra chegar no auge, esse aqui não. Acho eu que hoje, o Marnur Magomedov já complica a vida de qualquer peso galo, incluindo o Sean O'Malley e o Mirab do Valesvilha. Ele ainda é o 13º do ranking por dois motivos. Um, teve uma pá, uma porrada de lesões nos últimos dois anos. Ele teve casado com o 3º do ranking, o Corey Sanhagen, mas a luta caiu. Dois, ninguém, mas ninguém, aceita lutar com ele. Dana White já rotulou publicamente o cara de atleta mais evitado de todo o UFC. A situação estava tão feia, mas tão feia, que o Marnur topou pegar um estreante pra não ficar parado. E o pior estreante possível, um casaque 11-0 como amador, 11-1 como profissional, vindo de oito vitórias, com direito a seis nocautes e uma finalização. Uma das maiores promessas da categoria, com apenas 26 anos. E olha a quase tragédia. O Marnur topou trocar no início pra ver qual era, e levou o knockdown. Mas foi só isso. A partir daí, acionou o plano do pai, o feijão com arroz da família Nurmagomedov, e virou passeio. O Marnur tentou cinco quedas, converteu as cinco, 100% de aproveitamento, e bateu tanto no chão, mais tanto, que venceu até o primeiro round, nesse que levou o knockdown. Pra vocês terem uma ideia, o jurado Mike Bell marcou 10x8 nos rounds 2 e 3. Se ele não tivesse levado o knockdown no primeiro, seria 10x8 no primeiro também. Seria um triplo 10x8. Massacre da Serra Elétrica. Tirou uma grande promessa, alguém que certamente vai fazer barulho no futuro, pra completar o pangaré. Depois reforçou o desafio pro Cody Samhagan, que vem de três vitórias consecutivas. Vamos remarcar essa luta. Sinceramente, não tem pra onde correr. Eu ainda casaria como luta principal de Fight Night, pra ser cinco rounds e não deixar qualquer dúvida. Aí o vencedor vira desafiante número um, e pega o sobrevivente do triângulo amoroso, envolvendo o Sean O'Malley, Marlon Vera e Mirab do Vallesville. Papo sério, não sei se o Samhagan, ou qualquer um, para as quedas e a pressão desse garoto. É como se a gente estivesse vendo o Habib ou o Islamahashev subindo. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre essas lutas principais do Fight Night de ontem, envolvendo quatro invictos? Um agora ex-invicto, o Gradiev. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like aí, por favor. É a forma de você retribuir o nosso trabalho aqui no YouTube. Ah, e não perde a última resenha do canal, que foi sobre o erro fatal cometido no ato promocional por Kleber Bambam, onde ele errou feio na promoção da luta contra o Popó. Você clica no link aqui do lado e confere. E se liga também que vai ter resenha hoje à noite, no nosso horário normal, lá para 9 horas da noite, temos mais uma resenha, domingão de rodada dupla, beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã. E aí O que é isso?